Após investigações, um latrocínio que ocorreu numa loja na Rua da Paz, a senhora Floriza, foi vítima de um tiro que acabou acertando a sua cabeça no dia 4 de setembro e faleceu no dia 12 de setembro. Inicialmente nas imagens demonstrava a presença de uma pessoa participando do crime, mas buscamos imagens de estabelecimentos comerciais nas redondezas do comércio e identificamos que um indivíduo numa motocicleta acabou participando do crime, dando fuga ao criminoso que atingiu a vítima com um tiro. Então nós conseguimos, após alguns dias, identificar uma pessoa que estava utilizando o celular da vítima, conseguimos localizar o endereço dessa pessoa no bairro do Bom Jesus e esse indivíduo confessou que o João Nilson, conhecido por bola, teria dado esse celular por razão de uma dívida. E quando nós deparamos com ele, identificamos logo como sendo o condutor da motocicleta que deu fuga ao indivíduo que atirou na Floriza. Ele de cara já confessou que realmente tinha participado desse latrocínio e que teria sido obrigado a participar do crime, mas quando chegou aqui na delegacia ele acabou confessando o crime por inteiro, relatou toda a dinâmica do fato, como é que foi feito o levantamento. Inclusive ele trabalhou nessa loja nos meses de outubro, novembro e dezembro do ano passado, conhecia a Floriza, ele era fiscal de venda lá da loja e acabou passando todo o funcionamento da loja para o autor do disparo que vitimou a Floriza. E o indivíduo que disparou o tiro é o indivíduo conhecido por buchudo, ainda não temos a qualificação dele, mas já temos as imagens, inclusive fotografia, e a equipe de capturas e investigação da delegacia de roubos infusos está tentando localizar para tentar efetuar sua prisão também.